E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio e eu estou aqui hoje na padaria 2000 para ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta folhada de amêndoas. Quer aprender a fazer? Então vem aqui ó, passo a passo comigo já. Bom, vamos começar aqui o processo da seguinte forma, foram 250 gramas de manteiga, sem sal de preferência, tá? Então vou acrescentar agora 250 gramas de açúcar cristal ou açúcar refinado, tá legal? Vou bater, vou fazer um creme bem legal agora. Aqui a gente vai bater o suficiente para fazer um creme, tá? Ele fica um pouquinho mais claro. Fez um creme homogêneo, tá pronto. Então ó, o creme está bem branquinho, aos pouquinhos eu vou despejar esses 5 ovos batidos, olha só. Tá bom? Ó, ele vai incorporando isso daqui já nesse creme que está feito. Mais um pouquinho. Vamos colocar aqui a farinha de amêndoa, vou fazer aqui desse lado para ficar bem claro para vocês ó, farinha de amêndoa, vou colocar metade, tá? Tem 250 gramas de farinha de amêndoa aqui. Venho agora com o restante da farinha de amêndoa, mexo bem, aqui ainda não tem esse problema de bater, até se quisesse ter batido na batedeira a farinha de amêndoa ainda não teria muito problema, tá? E venho com a farinha de trigo, aqui são 50 gramas de farinha de trigo e mais uma vez, delicadamente, vai tirando da borda e jogando para o meio, tá? Ó. Gente, essa aqui é uma receita, é uma receita francesa, que normalmente a gente coloca um negócio chamado marrom glacê, que não é o marrom glacê que a gente usa aqui no Brasil, tá? Marrom glacê é uma castanha, que ela é caramelizada e ela é extremamente cara aqui no Brasil. Então, eu fiz uma adaptaçãozinha para vocês e nós vamos usar o nosso famoso marrom glacê de marmelo. 100 gramas de marrom glacê já, que eu deixei cortadinho, tá? Vou despejar aqui de uma vez e aí eu misturo, ó. Eu só dou uma mexidinha aqui, ó, tirando dos lados e jogando no meio, ó. Isso aqui, tá? Tô aqui com o meu creme todo, sem medo de ser feliz, você vem aqui e coloca, despeja, despeja aqui no seu bol, tá? Ó. Bom, prontinho aqui, o creme já tá nesse bol, nós vamos mandar ele para o freezer e ele tem que congelar. Então, eu acredito, dependendo do seu freezer, se ele estiver bem reguladinho, duas horinhas, três horas de freezer é mais do que o suficiente. Se quiser fazer isso aqui no dia anterior, faz no dia anterior e no dia seguinte você só coloca para assar. Acabei de tirar agora o creme que já tá congelado. Abri aqui uma parte da massa folhada aqui embaixo e coloquei o creme bem em cima. Aí eu venho aqui com um pincelzinho, com um pouquinho de água e dou uma lambuzadinha aqui, ó. Isso aqui vai fazer com uma massa grude na outra, tá? Venho com a outra massa, então eu tô com ela aqui, ó, outra massa folhada. Venho aqui com as suas próprias mãos e firme aqui do ladinho, ó. Dá uma apertadinha aqui para ficar bem firme, bem bonitinha. Ou você pega uma faquinha e corta agora aqui em volta. Ou você pega o mesmo aro que a gente usou para fazer aquela parte de baixo e coloca aqui por cima e corta novamente. Vem aqui, ó, tenta centralizar mais ou menos aonde você, né, fez o outro, né. Vamos tentar fazer bem no meinho, ó. Aperto. Pronto. Já tenho ela marcadinha aqui. Agora pega uma faquinha e tira esse excesso de massa daqui, tá? Não temos necessidade de usar esse excesso de massa. Ó, tiro aqui o excesso. Então você vem aqui e aperta bem aqui, ó. Tá? Eu faço isso em todinho ela. Apertar bem, como se... Sabe quando a gente faz pastel, que a gente pega o garfo e pá, pá, pá? Faz isso. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer um desenho como se fossem umas pétalas. Vem com a faquinha. Eu vou fazer isso nela inteira, mas só para você ver a primeira. Vem aqui com a faquinha, ó. Corto. Né? E corto. Pronto. Partindo dessa outra pétala aqui, teoricamente, ó. Oi! E esses restinhos aqui, ó. Esses tês que vão formando, eu vou tirar e vou descartar. Então ela vai ficar nesse formato. Vai fazer inteiro assim. Tá bom? Vamos lá? Bem, pessoal, a gente já tem aqui, então, as pétalas feitas, né? A gente fica brincando. Será que é uma pétala? Será que é um sol, né? Você faz o que chama do jeito que você quiser, tá bom? E aí, como a faquinha é bem fina, tá? Você pode usar uma gelete nova, enfim. Use uma faquinha que você vai ter em casa mesmo, que é melhor. E você vai fazer umas marcaçõezinhas, uns risquinhos bem fininhos em cima, tá? Porque esses risquinhos, depois que você coloca no forno, eles abrem. Então, fica um desenho bem bonito. Bom, torta todinha riscada. Ela vai ficar bem bonita, porque ela vai abrir esses riscos no forno. Eu vou colocar 20 minutinhos agora na geladeira, tá? Para dar uma firmada. E depois vai para o forno. Tá bom? Então vamos deixar na geladeira. Já, já eu tiro e mostro para vocês quanto tempo vai no forno. Tá legal? Seguinte, pessoal, já estou aqui com a torta prontinha, geladinha. Vou passar aqui um ovo, tá? Eu bati um ovo aqui inteiro, clara e gema. Vou dar uma pincelada nela toda para ficar com uma cor bem legal. Tá bom? Tchau. Vou levar no forno por 15 minutos a 200 graus. Depois eu vou diminuir um pouquinho a temperatura. A gente vai colocar 180 graus e ela vai ficar por mais 20 minutos. Bom, agora tirei a torta do forno. Vou dar uma polvilhada aqui com 50 gramas de açúcar de confeiteiro. E a gente vai voltar mais 20 minutinhos no forno para dar uma caramelizada nela, tá? Forno agora 200 graus por mais 20 minutos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a torta folhada de amêndoas finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em breve aqui na Padaria 2000. Eu espero que vocês tenham gostado.